Olá, eu sou Patrícia do canal Tropes e Artes da Pathy. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. E aí, vamos fazer arte? Hoje vou ensinar para vocês um lindo porta-pano de prato de Joaninha e um alfineteiro. Se você ainda não é inscrito no meu canal, aproveita e se inscreva. E receba toda semana muitas novidades de artesanato. Vamos ao passo a passo? Vamos iniciar fazendo o porta-pano de prato. E para isso vamos precisar de um CD usado, um pedaço de tecido na cor verde, pode ser estampado ou pode ser liso. Eu cortei um tamanho maior do que o CD, ou seja, mais ou menos uns dois dedos. E vamos precisar também de um pedaço de EVA, pode ser também filtro ou tecido, onde eu risquei o CD e vou recortar. Essa será a nossa base do porta-pano de prato e também o mesmo processo é feito para fazer o alfineteiro. Vamos encapar o CD com o tecido. Para isso eu vou usar a cola quente. Vou colar o CD no tecido, bem no meio, e vou dar uns picotes nas laterais. Agora eu vou dobrando e colando as partes. Eu vou encaixando as partes que eu cortei para dentro do CD. Esse processo é bom fazer com a cola quente, para que ela possa aderir mais e é um processo mais rápido. Vocês podem cobrir este CD também com EVA, com filtro ou até mesmo com papel. O meu CD já está todo coberto. E essa será a parte do fundo. A parte da frente, onde eu vou colocar a joaninha. E esse será o meu fundo do porta-pano de prato. Feito isso, eu vou reservar. Vou cortar também duas tiras. Uma mais larga e uma mais estreita. Essa mais estreita, nós vamos encaixar uma argolinha. Essa é uma argolinha plástica. Mas vocês podem também usar a argola de chaveira. Eu vou encaixar na argolinha. E vou colar com cola quente. Essa será a alça para a gente dependurar o porta-pano de prato. Feito isso, vamos reservar. Vamos pegar agora a outra tira de EVA. O tamanho dessa tira é 3 de largura por 12 de comprimento. Vamos usar uma argola. Eu escolhi essa de acrílico. E vamos também fazer uma alça. Essa alça será a para de pendurarmos o pano de prato. Vamos agora fazer um fuchicão. Vamos pegar uma agulha e uma linha de bordar preta. Eu peguei um tamanho maior e dei um nozinho na ponta. E agora, vamos colocando ao lado e fazendo tipo um fuchicão. Nós vamos alinhavando do lado. Vamos fazer isso em todo o círculo. Vejam só. Eu franzi todo o círculo. E agora, eu vou encher. Para o enchimento, eu vou usar essa fibra siliconada ou manta acrílica. E vamos colocar. Vamos colocando e puxando a linha. E ajeitando bem com os dedos. Para formar o corpo da nossa joaninha. Vamos puxando. E ajeitando. Para que ela fique bem arredondada. Não precisa encher muito. Porque nós vamos modelar a cabecinha dela. Eu vou deixar uma aberturazinha. Para depois, se eu precisar de colocar mais manta acrílica, dá para me colocar. Feito isso, eu vou dar um ponto. Um ponto e um nozinho. Apenas para fechar. Olha. Eu deixei uma aberturazinha. Porque depois, se eu precisar de colocar mais um pouco, ficou bem redondinho. Feito isso, com a agulha, eu vou encaixar bem no meio, na parte de trás. E vou sair, mais ou menos, um pouco acima do meio. Ou seja, o meio está bem aqui, ó. Eu vou sair com a agulha um pouquinho mais acima do meio. E vou puxar a linha. Vou colocar um pouquinho de lado. E vou voltar no mesmo lugar que eu entrei com a agulha. E vou fazer isso do outro lado. Eu coloco a linha. E entro no mesmo ponto, acima do meio. E puxo. Olha, já está formando a nossa cabecinha da joaninha. Se eu ver que ficou algum franzido aqui na parte de cima, e eu quiser encher mais um pouco a minha joaninha, ainda dá tempo. Ó, eu posso pegar mais um pouquinho de mata acrílica. E encaixar. É por isso que eu sempre deixo uma abertura antes de finalizar a costura. Vou colocar mais um pouco. Ó, agora ela ficou mais cheinha. Vou arrumar a cabecinha. E agora, com essa linha, nós vamos fazer o corpinho. Eu vou puxar. Vou contornar. E entrar com a agulha no ponto do meio. Ó, eu vou atrás. Ó, voltei com a agulha no mesmo ponto. E puxo a linha. E vou fazer isso duas vezes. Vou voltar com a linha. Do fundo para a frente. E puxar. E atrás, eu vou arrematar. Atrás não tem problema ficar feio. Não, porque vai ser colado no CD. Não vai aparecer. Então, a gente só arremata aqui. E corta para o atisor. Olha, a cabecinha já está praticamente pronta. E nessa parte de cima aqui, agora, nós vamos pintar de preto. Vamos usar uma tinta preta. Pode ser uma tinta acrilete para tecido ou até mesmo tinta guache. Vamos pintar somente essa parte de cima. Vamos pintar até aqui a parte de baixo também. Ficando assim. Eu já fiz essa aqui, ó. Essa aqui já está toda seca. Já está prontinha. Olha só, eu pintei a parte. E agora, nós vamos fazer os olhinhos da joaninha. Para fazer os olhinhos, eu vou usar uma tinta branca. Também pode ser qualquer tinta. Tinta de tecido ou tinta PVA. E com a ponta do pincel, eu vou molhar na tinta e fazer os olhinhos. Olha só. Eu vou pôr só molhando. E fiz dois olhinhos. E eu vou deixar secar. E depois eu vou fazer um olhinho preto em cima da bolinha branca. Agora, nós vamos fazer as rosinhas para colocar na nossa base. Para as rosinhas, eu vou usar círculos de cinco centímetros de feudo, na cor desejada. São essas rosinhas aqui, ó. Eu já até ensinei a fazer essas rosinhas num vídeo aí no meu canal. É muito simples e fácil de fazer. Eu vou pegar os círculos e vou fazer com uma espiral. Tipo um caracol. Ó, eu vou cortando de fórmula circular. Vou fazer isso nas três partes. Essa rosinha é uma das rocinhas mais simples que eu sei fazer. Rapidinho se faz. Pode fazer também no tecido, no papel. E agora, na parte da ponta, nós vamos começar a enrolar. E nessa pontinha final, nós vamos dar um pinguinho de cola quente e fechar a nossa florzinha. Nós vamos fazer isso nas três partes. Só mesmo enrolar rapidinho. Vocês também podem usar outro tipo de florzinha. Florzinha de biscuit, de tecido. Eu vou fazer três rosinhas. Eu escolhi fazer na cor rosa pink, amarelo e azul claro. Pra ficar bastante colorido a minha arte. Feitas as rosinhas, vamos fazer agora as folhas. Eu vou precisar de três folhas. Eu resolvi fazer no feltro verde. E eu vou fazer sem molde. Cortar apenas no tamanho normal. Não precisa nem de molde. Deixando a parte de baixo reta, pra que a gente possa franzir. Com o auxílio de uma agulha e uma linha, eu vou juntar as três pétalas. Ou seja, as três partes da folha. Olha, eu vou encaixar uma folha na linha. Eu vou encaixar a segunda folha. E vou encaixar a terceira. Vou puxar a linha, que dá um nó. Estou apenas unindo as três folhas. Vocês podem colar também. Ou seja, olha, eu vou puxar. E dá um nó. E cortar o excesso da linha. As três folhas já estão prontas. E feito isso, agora, vamos à montagem do nosso porta-pano de prato. Vamos pegar a base da frente do CD. E vamos colar a nossa alça de baixo. Passar cola quente. Essa é a nossa alça de baixo. E vou colar também a alça de cima. Bem no meio. Vamos fechar com o círculo de EVA. Vou passar cola no círculo. E vou colar no fundo. E agora, na parte da frente, nós vamos colar a nossa joaninha. Vamos pegar as folhas, pregar na parte de baixo. E vamos colar a nossa joaninha. E do lado, eu vou colocar algumas florzinhas. Vou colar uma desse lado também. Agora, vamos fazer o olhinho da joaninha com a tinta preta. Eu vou molhar o paleto na tinta preta. E dar um pinguinho. E está pronto o nosso porta-pano de prato. Vamos fazer agora o nosso alfineteiro de joaninha. Para isso, nós vamos precisar de um CD encapado. Como eu ensinei, né? Para fazer o porta-pano de prato. E vamos precisar também de um círculo de EVA. Eu vou colocar o círculo de EVA. Ou pode ser de tecido também. No fundo. Para fazer a nossa base do alfineteiro. De um lado, o tecido. E de outro lado, o EVA. Vou precisar de três folhas de filtro. Como nós fizemos anteriormente. E vou colar no meu CD. Vou pegar também as três rosinhas de filtro. Colar em cima das folhas. Eu estou fazendo com cola quente. E no meio, eu vou colar a minha joaninha. Olha que graça. Agora, eu vou pegar os meus alfinetes. E está pronto o meu alfineteiro. Posso colocar também agulhas. E aí? Qual desses você gostou mais? O porta-pano de prato? Ou o nosso alfineteiro e agulheira em forma de joaninha? Deixe aí nos seus comentários. Espero que tenham gostado. Compartilhe este vídeo. E até semana que vem. Com mais novidades de artesanato para vocês. Um abraço a todos. E aí? E aí? E aí?